Fala galera, saudações mais uma vez do canal AVFPR Pessoal, vamos continuar de nossas vídeo-aulas de criaturais Continuamos a falar sobre Windows 10 como uma dica bem legal Vou ensinar para vocês a transferir programas entre pastas ou partições ou discos rígidos Sem prejudicar a instalação do programa, sem quebrar a instalação e ter que reinstalar tudo de novo naquela outra partição Naquela outra pasta, tá bom? Isso é muito interessante porque às vezes você está com uma partição cheia e quer economizar espaço Quer transferir alguma coisa de lugar para outro e não quer ter trabalho Então uma forma bem interessante de você fazer isso é com esse programa aqui É o FolderMovie, é um programa gratuito Esse é o site do desenvolvedor, vou deixar na descrição do vídeo Não requer instalação, é só você baixar o programa Estou com ele aqui O que você tem que fazer? Você tem que executar como administrador, certo? Vamos lá, ele é bem simples Como que ele funciona? Vamos lá Eu vou transferir, por exemplo, o VLC que eu tenho instalado aqui O player de áudio e vídeo para uma outra partição Então, vou achar aqui a pasta da instalação dele Certo? Vamos ver onde ele... Aqui, ó, vídeo LAN Esse é o VLC Certo? Vou selecionar a pasta dele Com os arquivos de instalação E vou mover para uma outra pasta que eu criei na partição D Com o nome de VLC E vou dar um OK E vou colocar aqui em Move Ó, percebam que ele está fazendo a transferência dos arquivos Certo? Você vai aguardar o processo ser finalizado Tá? Percebam que ele é bem rapidinho Creio que assim, dependendo do perfil da máquina, ele vai ser mais rápido ainda Tá? Bom, galera, processo aí finalizado Tá? Vamos dar uma olhada na pasta de origem Só para a gente entender o que aconteceu Vamos colocar o C Arquivos de programas Certo? Ó, percebam que essa pasta aqui, ó Ela vira um atalho Então ela deixa de ocupar espaço Na partição que supostamente você estava com a capacidade quase cheia Tá? A gente vai lá no deslocal de onde a gente transferiu Ó, ele está aqui, ó Vamos ver se vai continuar funcionando Vamos lá Aqui, ó Perfeitamente, tá? Bem interessante Eu achei muito legal, muito prático Uma forma aí de você aí Tentar economizar espaço E gerenciar aí o armazenamento no seu computador Tá bom? Então isso é, galera Espero que vocês tenham gostado Gostei e gostou disso Deixe seu joinha para fortalecer o vídeo E divulgar o canal Se você gostou muito Se inscreve E se você gostou muito mesmo Compartilha os nossos vídeos Tá bom? É só aí, galera Um grande abraço Fiquem com Deus E aí, ó E aí, ó